Os passarinhos enfeitam, os jardins e as florestas, são iguais as melodias, vive na alma dos poetas. Toda pessoa que se emociona ao ouvir uma música sertaneja, ao escutar alguma moda que mexe com a saudade, mexe com a lembrança, sabe o quanto isso é prazeroso. E o meu trabalho é isso, eu levo para a tela aquilo que me emociona quando eu escuto. Eu levo para a tela a realidade do homem sertanejo, seja ele lá do Nordeste ou lá do Sul desse Brasilzão bonito. Eu gosto muito de pintar tudo o que a vida sertaneja nos traz de inspiração. Eu comecei a pintar, eu tinha oito anos de idade e um dia eu pedi para o meu pai uma tela. O primeiro desenho que eu fiz foi um cavalo debaixo de uma árvore e eu estava lembrando de uma moda do Lio e Léo. E dali para frente eu percebi o quanto eu tinha satisfação e paixão em pintar esses temas tão agradáveis de se escutar. Esses temas que quando a gente para, senta, escuta, como o Menino da Porteira, como o Coro de Boi, como o Iprei Prisioneiro, faz com que a gente perceba o quanto a nossa cultura brasileira é rica. E as minhas telas trazem isso. Já fiz várias exposições, já tive o privilégio de participar de grandes individuais, participar de grandes coletivas. Aqui no estado de Goiás também fui homenageado aqui em grandes encontros de artes. Enfim, eu tenho uma grande associação da música com as tintas, da música com a pintura. Música Música Música